A temporada 2017 do Rali de Regularidade Suzuki Off-Road terá provas em São Paulo, Goiás, Santa Catarina e Ceará. Cadê a Bahia no roteiro, hein? Lama, barro, poeira e muita terra. O paraíso para quem é apaixonado por off-road já tem o dia e local para começar. 8 de abril em Itupê, no interior de São Paulo. A cidade abre a temporada 2017 do Suzuki Off-Road, um rali de regularidade destinado a famílias e amigos, onde o objetivo é se divertir em meio a belas paisagens. Serão seis etapas ao longo do ano. Itupêva, São Paulo, Caldas Novas, em Goiás, Penha, em Santa Catarina, São José do Rio Preto e Campos do Jordão, também em São Paulo, além de uma prova no Nordeste, em Fortaleza, Ceará, com a Bahia ficando de fora da temporada. Quem tem o 4x4 não vê a hora de colocar o carro na terra, e é isso que o rali propicia. Um dia divertido com família e amigos em meio à natureza. Não é necessário ter experiência, nem qualquer preparação especial nos veículos. Os participantes recebem uma planilha com o percurso a ser seguido e o tempo de passagem em cada ponto pré-determinado. Vence a dupla que se mantiver o mais próximo possível desse tempo. Na sexta-feira, à véspera da prova, é feito um briefing com todos os participantes, além de uma aula de navegação para as duplas novatas. São duas categorias, turismo, destinado a duplas mais experientes, e turismo light, para quem está começando. O rali ainda conta com outras duas subcategorias que premiam os melhores na dupla mista e dupla feminina. Podem participar dos veículos Suzuki 4x4 das linhas Gran Vitara, Vitara, Jim, Samurai e Sidekick. São até quatro pessoas por carro, sendo que o navegador precisa ter no mínimo 16 anos e os acompanhantes pelo menos 10 anos de idade. Que dá-se ter praia ontem mais trespass-se em os calog Single Cesar Dan�� e o Belligeroso. Legenda Adriana Zanotto